Oi gente, meu nome é Luciana, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul e quero deixar meu depoimento aqui sobre o curso de alimentação consciente que eu fiz com a Rocio, um curso online. Eu sou terapeuta aluvédica há dois anos e peguei firme mesmo esse ano para atender, porque eu montei o meu espaço aqui em Campo Grande e eu tinha muita dificuldade com relação à alimentação, a como aplicar isso para o dia a dia dentro da Ayurveda e agora que eu estou atendendo, isso para mim era prioridade. Então eu quero dizer para vocês que mesmo como terapeuta, já tendo feito o curso, esse curso que eu fiz com a Rocio foi maravilhoso porque ele voltou a me reconectar com os princípios da Ayurveda e o formato do curso é maravilhoso porque tem todo o apoio, tem todo o diálogo, toda a troca de informação, tem o material do curso, dos módulos e eu quero dizer para vocês que se você conhece do Ayurveda, faça o curso para que você não esqueça os princípios da Ayurveda e tenha esse apoio com relação à alimentação. Se você não conhece o Ayurveda, faça o curso porque ele é maravilhoso, ele te dá os princípios da Ayurveda e os princípios de como você aplicar de forma fácil e didática no seu dia a dia. Se você nunca ouviu falar de Ayurveda, faça que você vai entender, a didática da Rocio é maravilhosa, a forma que ela apresenta o curso, os módulos, são módulos que se linkam um ao outro e é maravilhoso. Eu recomendo e sou fã da Rocio e digo que qualquer curso que ela fizer, que ela for ministrar, eu faço de olhos fechados porque é um profissional excelente e tem uma didática, uma paciência, uma tranquilidade e é muito clara, muito objetiva conosco. Então, gente, meu depoimento é que foi tudo de bom para esse curso e estou esperando o próximo. Tá, Rocio? Beijo grande para todos!